E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. É desse jeito, é, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito, sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua, então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de cober na rua, é, mas o que funciona já tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso, porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso, ok, cê tá de deboche, cê tá de deboche, o Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o orone. Que legal, você precisa citar o meu rival, pra não tomar um tchulala, pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau, então faz assim Oxamuel, eu faço flow meu mano, tá ligado que agora, ah, para de graça esse seu flow cansado, vai contigo agora embora, você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito não fica de zoa, fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa, o cara tá falando é com o Johnny, a cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado, cultura de homem, é, cultura de homem, não, por isso que agora vou rimando com a fé, Jay, a cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser, O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala, acompanhe, por isso no verso cê não foi foda, o guia-dinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa, cê é machista quando cê chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim, você tem que provar a caminhada, se não sabe o que é pescoço. Ter, 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 ser real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita, é pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Ué, deixa que o Chamuffin versus Netrela sonora, Jay, 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 é pra quem respeita, o Johnny é porta aberta, você pode sair fora, nessa rima não é coa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa, você quer que eu pravi, só assistir a live, ou então perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta aí pra essas 300 pessoas, que agora você sabe que minha rima dispara, falta de respeito é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara, 10 anos de corre, caralho, 10 anos de corre, caralho, criança panguano, 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando. na meia cara, dentro da minha cara, 12 anos de corre,rah, 10 anos de corre, 0,2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1 Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo Karen, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu só pedi no terceiro round porque você quase tropeçou na caixa. Calma que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa. O bagulho é o seguinte, meu mano, calma, você não vai apanhar sujeito homem enquanto a criança. Não precisa chamar o conselho tutelar. Sujeito homem contra criança, agora o bagulho é assim. Engraçado tá brabo no round passado, sei que tava vindo pra cima de mim. Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat. E depois você falou que eu tava tropeçando e acha que eu tenho essa malícia. Se na atitude de sujeito homem, de honesta atitude é só da polícia. Pode crer, meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante. Com esse rostinho você toma muito enquadro. Fica tranquilo parceiro, do enquadro você tá salvo. Até porque, como diz Emicida, é a pele alva e a pele alfa. Não é pele alfa, por isso que eu faço a rima que se prepara. É, o Johnny apanhando pro preto de pele clara. É que o Johnny tomou enquadro. Todo mundo viu que era um fantoche. Uma carteira que não tinha grana e no outro bolso uma foto dorosa. Descente você apanha. Faz assim, você tem mais uma rima. Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. Mas você sabe que no cristal a minha rima é rara. Enquanto você fala dorosa eu tô vivendo só uma vida cara. 3, 2, 1, rima! A sua rima, mano, ela é repetida. Vida cara, você é duas cara. Duas cada ele perde a vida. Só que você é cara de pau. Por isso que nunca foi do Guesto. Vai Pinoc, eu sou mentiroso. Correndo lá pro braço do Jefesto. Eu não gosto do Jefesto. Não, meu pai era G, mas era preto. Mas fica tranquilo que eu agora te amasso porque eu sou do Gueto. Ei, Samuel, pelo amor de Deus, vai te tomar no teu cu. Quer falar de Gueto por quê? Quem é que você conhece Gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul. Eu sou criado! Eu sou mesmo que eu vim de trela. Não esporto o estado que eu nasci. Tem que respeitar qualquer favela. Sendo que você falou do teu pai, não demorou. Vai tomar no cu. Minha mãe é preta, ela me respeita. E tem mais cultura no sangue que tu. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. O que está achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Vamos lá. Não, popo. Sério. Você fala isso, mano. Por isso que você deu por... Ganhou o estado por quê? A Levinsca aqui não foi? Da hora, mano, que você se aposentou. O agroestado ganhou o nacional. Só que depois que o Cid parou. Dá pra daqui que a família... Realmente você quer falar do corre, mano. Com o versículo, a tampa o Brasília. O rap está em todo o estado. Só que agora é rima esplana. Eu vou falar aqui nesse pé que você não aguenta nenhuma semana. O o o o, caramba! Vai que não me ensina, porra! Ah, não o escolar vai deixar! E mais em 3, 2, 1, e lá! Falou do Cid, mas eu deixei ele representar na trajetória Eu não ganhei de São Paulo, pergunta pro Jaffari, é essa história Eu não ganhei de São Paulo, pergunta pro Jaffari, é essa história? Nacional, de domingo em 15 que você nunca foi Sabe meu mano, que quando eu chego na rima eu não vim para dar boi Independente do estado, independente do seu limite Eu sempre faço freestyle por isso que eu encaixo no beat Eu sou da geração que ama o hip hop tipo Hitchcock A geração do tchataca contra a geração tiktok Essa daqui é a essência Essa geração tiktok é a polícia que fala que é a resistência Se eu falar de tiktok, essa daqui que vai ser a enquete Se eu estivesse lá no seu estado, bate-a lá e também na internet Não batia na internet, cê não é veloz Essa geração eu não vou, porque senão não separa eles de nós Por isso que você fica no algoz, a polícia resolve com a arma Minha arma sempre foi minha voz Por isso que essa conquista Eu sei que onde você tá falando, mano, envolve todos golpistas Só que no final de tudo, você não chama toda a sua família Então falando de bolsonarista golpista, tá fazendo zona lá em Brasília Desculpa, mas nessa eu não sou cabaço Falou de bolsonarista, respondo pelo que eu fiz, não no que eu faço Mas tudo bem, cê quer guerra, então vai lá pro congresso Já ouviu falar de instituição parlamentar? Escreve dez versos Responde pelo que você faz, esse daqui que é o momento Escreva o verso, meu mano, universo Até porque eu tô além do tempo Você fala, responde por você, esse daqui que é o discernimento Se eu tô aqui e a cultura é MC, eu respondo por mim em todo o movimento Olha só, então todo o movimento Então como vai se sentir o movimento com o teu mau posicionamento? Você sabe que na rima eu não fico envolvido Pra que eu vou falar de política num bagulho que já criou com o nome partido? Tubarão, eu vou amassar o seu free, vai perecer por não parecer um MC O prado veio pronto pra te enxiguir Tô mastigando, eu tô mastigando e vou te ingerir Vou vomitar, porque na rima eu vou cuspir Vou te ensinar que eu não vim pra te agredir Vim lesionar e lesionar pra cê sumir Peguei a lousa, é aula pra aumentar o QI Pegou a lousa, eu sou uma coisa que já me atrevo Escrevendo em quadro branco, só que com giz negro Continuando as estatísticas, são mais coerentes Então pode trazer a lousa, o professor tá na tua frente Vou parecer e que eu vou perecer, mas você vai entender Eu não vim pra parecer e não vim pra perecer Você fala só para falar, eu falo para ser Vai falar para si, por isso o prado te atropela de para ti Cê acha que é bom na rima para si Eu te atrapalizei, cê para ali Eu para ali, vou ser parasita Que é complica a rima, mas eu vou te ensinar Eu sou atleti, você é para ti Você tá mais pro palhaço, o patatá e o patati Como que eu sou o patatá e o patati Se a palhaçada tá aqui Sem maldade, a rima que é itinerório Hoje eu vou dar a risada do seu velório Do meu velório, mas esse é o jogo Não adianta, quer ser campeão, mas é o contrário A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo E a alegria de MC é incinerar o adversário Demorou é realeza, você ri de vergonha e hoje vai chorar de tristeza Eu choro de tristeza, mas na verdade chorar nem sempre foi a fraqueza Você tem que entender toda a diversidade, você tá rindo por dentro, eu choro de felicidade Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD RimaSoloHD